e bom galera negócio é o seguinte estamos chegando aonde que a menina falou que ia tá porque ela me falou que estava fazendo academia não sei o que tem uma academia que nesse shopping aqui ó do shopping aurora é beleza falei então tá e ela falou que me esperar que na esquina é ali mesmo ali mesmo a menina ali é lá mesmo e eu não está com o homem até tudo bem vai chegar ali louco de tudo bem chega causando na buzinete a buzininha do de guardinha não sabia a reação dela talvez ela vai achar ruim talvez ela ela vai ficar de boa estamos chegando já no lugar de destino e ela está ali esperando porque pelo que eu vi tem uma menina na esquina mesmo esperando ela é meio louro e tal uma tatuajona nas costas o que eu amo né tudo bem ainda vai desbravar o mundo que você fica vendo vai desbravar o mundo de tudo aí o negócio é louco de tudo deixe vai senador ele solta para nós sinalerinho ali ele papapá o que vamos só vamos acelera o negócio e vai ver se ela vai falar mal da tudo aí galera o negócio é o seguinte tudo aí as mina fala que é tudo aí é velha que isso e aquilo e papai ppp é só quero ver não esquece se inscreve no canal e o vídeo ele vai mudar de moto cadê a Ainda nem que achar Acho que ela tá ali Aí, ali mesmo Tinha perdido de vista já Aqui tá um bolo louco Paçoca de gente aqui Negócio aqui meio movimentadão Tá ligado Ali mesmo Paralho na caixinha Já era Oi Nossa A gente tá em si O que você tá fazendo com sua moto? O que você tá fazendo com sua moto? O que que tem? Ué, cadê sua moto? Essa aqui? Não é essa daqui É assim? Você não viu essa aqui não? Não, eu vi a outra Vi a outra Qual a outra? A laranja A laranja Não é essa daqui Ai, para de graça Vai lá buscar a moto logo pra gente ir Como assim? Eu não vou nessa moto Por que? Ah, por que não Até parece O que tem de errado aqui? Que vergonha As pessoas ainda vão ouvir As pessoas ainda vão ouvir Vai lá logo O pessoal tá ouvindo Você mandar lá buscar a outra moto Acho que eles não estão ouvindo Ué, tá aí Roda-se Vai logo Vai logo Não, meu Vamos nessa aqui Eu não vou nessa moto Imagina Por que não? Ué, por que não? O que que tem de errado aqui? Ué, eu não quero Eu não vou Meu, você vai fazer passar isso Vai lá logo Não, vamos nessa aqui Não, eu não vou nessa moto Não, eu não vou Eu não vou, Juliana Para de graça Eu não vou Meu, eu não vou O que que tem de errado nessa moto aqui? Ué, eu não vou nessa moto Hã? Eu não vou nessa moto Mas eu não vou Eu não vou Vai lá logo Anda, você já tinha ido e voltado o tempo que você tá aí discutindo Sabe por que? Sabe por que eu vim com essa motinha? Você não vai sair? Não Tá, então vamos nela Vai buscar outra então Não, vai lá buscar Eu vou ficar aqui esperando É dois minutos, sei lá É rapidinho Ah, até chegar lá em casa Não, pode ir vai É rapidão De moto é rapidinho Pode ir Sério mesmo isso? Sério, vai lá Sério que você vai fazer isso comigo? Sério Sabe de brincadeira, né? Vai logo Sabe por que a motinha é velho? Não é, porque eu não gostei Eu não quero Então tá, então Beleza então Eu vou lá trocar de moto Pra você então Já que você Você quer tanto que eu troco de moto? Sim, então eu vou lá É, eu quero Então eu vou Terceira mesmo, hein Terceira mesmo, hein Fui andando buscar a moto Na cara de pau, mano Na caruda Na caruda, na caruda, na caruda Vai lá Ele tá lá Ele tá esperando Não tem nem vergonha O pior de tudo É que a menina espera Você buscar a outra moto ainda Meu Deus do céu Esse interesseiro das bravas, hein Interesseiro das bravas, das bravas, das bravas E os carinhas ali Da Coca-Cola ali, mano Tudo viu que ela pegou e falou assim Que não era pra ver Que aquela moto Que não tava certo E os cara cascando o bico dela, mano Será que os cara vai estar lá ainda na hora que eu voltar De MT? Porque eu vou voltar de MT Mas vou reservar um negocinho pra ela aí Se ela estiver me esperando mesmo Vou pegar a MT lá em casa Vou voltar ali E se eu passar lá na frente Se ela estiver lá Eu ofereço, cara Na GMT A gente leva a GMT Vamos, vamos Espera chegar em casa E eu voltando Vocês vai ver E bom O negócio é o seguinte A gente tá chegando ali De como? De GMT, fi Chegaram daquele jeito E eu quero ver se Se ela realmente Vai estar me esperando Se o que ela falou Era verdade, né? Porque o que ela O que ela pediu era meio surreal Tá ligado? Ela tava pedindo pra Vim buscar outra moto E E buscar ela Tá ligado? Então tipo Vamos ver se ela mandou Fazer isso aí mesmo Se ela estiver me esperando ali É porque ela pediu Pra fazer de verdade Então quer dizer Que ela é interesseira Se ela estiver me esperando ali Ela, mano É a maior interesseira do Brasil Essa aí, fi Se ela estiver me esperando ali, né? Mas enfim Vamos Vamos voltar lá agora De GMT Ainda vai descobrir Se ela estiver me esperando Nós já sabe E Se ela estiver me esperando Nós já saber Deixa comigo, galera Deixa comigo que eu vou dar um jeitinho Que eu tenho Um negócio aqui em mente Pra essa interesseira Muito louco Tá um negócio muito louco Pra essa interesseira Aqui na minha cabeça, fi Ela vai se dar mal Ela vai se dar muito mal Pensa na menina que vai se dar mal É hoje, fi Que você se dar mal É hoje É hoje Você vai aprender a não ser interesseira Não quis saber de ir na moto Não quis saber de ir na minha moto Beleza, beleza Então tá, então Já que é assim, né? Já que é assim, então beleza Vai sinaleiro Vai sinaleiro Vai sinaleiro Vai que vai se dar interesseira Pra buscar sinaleiro Abre sinaleiro Abre sinaleiro Abre sinaleiro Vai sinaleiro Vai sinaleiro Vai sinaleiro U, 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 u ... Foi louco sinaleiro Abre aí para nós aí, né? Ahn Hãhn Hãhn Aleluia Sinaleiro abriu pegou aleluia E meu, outra sinaleira aqui, ah não, aí tá de brincadeira comigo Aí tá de brincadeira comigo Aí tá de brincadeira comigo Aí tá de brincadeira, hein Outra sinaleira, aí não, hein, mano Fala pra você que o negócio aqui chega a estar quente Chega a estar quente Detalhe, já coloquei logo uma câmera ali atrás Que nós é louco Nós é louco e pronto Mete uma câmera atrás mesmo, hein E o bagulho é zica E agora, hein A carinha da Coca tá ali Tá descarregando pra variar Melhorou? Melhorou Eles viu você mandando ele lá pros caças Tá achando que eles não viu, né Olha a cara dele lá, danizada Ah, você arruma minha cabeça e mal me conhece Já fala uma delas, clica Mal me conhece, já manda ele lá e caso buscamos A gente não pode querer ficar bem Tá de coelho, hein Agora tá de boa Melhorou, né Melhorou Ixi, tá até mais bonito então agora Com certeza Ai, meu Deus Cara da riqueza Cara da riqueza É Cara da riqueza Então segura aí que você Tá tudo certo aí Pode ir Tá de boa Tá de boa mesmo Então tá, então Tem medo de andar assim Não, né Porque você exigiu Do jeito que você exigiu que eu fosse lá buscar outra moto Deixa eu só mudar pro modo A aqui Pra moto correr mais Aí Pronto O que que é? É, porque se você mandou ir lá buscar essa moto É porque você queria andar, né Então você não tem medo Para Hã? Para Eu ia falar que você tem medo Claro Ué, mas você pediu pra eu buscar ela Para Ué Não, para Eu só tô esticadinha, desculpa Eu achei que você não tinha medo É sério, achei que você tava de boa É, o negócio é louco, né Uma toca aqui é bruta Tá explicado, né Por que que você pediu pra eu vir com ela É, porque ela é brutona Ela é massa de andar Não é? Não vai falar que não é gostoso Segura então Terceiro vai se dar mal Terceiro E aí me desona já nem anda, tá ligado? Obrigado Oi, não precisa beliscar não, calma aí Você tá me beliscando, tá machucando Que louco, que louco Que louco, que louco, tá normal Isso é andar igual louco? Ah, para Não é possível que você tá falando um negócio desse pra mim Tô indo mó de boa Você não sabe andar normal? Tô indo mó de boa Se eu não sei andar normal? Não Pô, louco, acho que eu tô andando normal O que que foi? Relaxa aí, ó Tá de boa Tá bem doendo, mas tá difícil Você tá muito medrosa Você tá muito medrosa Você tá muito medrosa Uhul Vai meter a 160 aqui, ó 170 foi, filho Aí, ó Não acontece nada Cai choque, hein? Não vou me falar, mano Ficou quieta Fala alguma coisa O que? Para, para, para Não corre Mas não tô correndo Isso aqui é correr? Não Se isso aqui for correr Tá indo mó de boa Então vai Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pro lugar que não ia mesmo, então Você quer tomar sorvete ou açaí? Açaí Açaí, então tá Então vamos Eu tô de boa Tá reduzido o bagulho Sai levantando Quem foi? Para de me beliscar Ai, meu Deus Meu Deus do céu Essa vida tá acabando com a minha barriga aqui, mano Tá me beliscando um monte, velho Ai, ai, ai Vamos deixar ela na casa do ex-dom do MT Por aqui, ó Não Segura Segura Bora Vou virar nessa rua assim aqui Eu tenho um negócio planejado pra ela E aí, como que tá o rolê aí? Tá de boa? Você tá com medo? Eu passei o negócio O açaí é lá pro centro, né? Tem que ir pro centro Hã? Vai nem pro lugar mais perto Eu vou num lugar mais perto Relaxa Ela já tá perto já De onde que ela vai Muito perto, por sinal Eu boto é perto disso Tem correndo Eu não tô correndo Oi? Tem pressa O que que tem? Dá uma esticadinha? Larga a mão Você já veio por aqui? Não Nunca veio pra esses lados aqui? Não Você nunca veio pra esses lados aqui? Não Ó, tá vendo isso aqui, ó Isso aqui eu acho que é pé de mandioca Você gosta de mandioca? Você tem cara que gosta de mandioca? Ó O que que você tá fazendo aqui? Negócio É você ficar por aqui então, ó Você pegou e... Eu vou fazer o seguinte Desce por aqui Vamos fazer um trato aqui Vou fazer um trato aqui Desce aqui, desce da moto por aqui Me dá o capacete aqui Só pra mim olhar pra sua cara Enquanto você responde o que eu falo Eu vou lá em casa E vou buscar a Today Se eu voltar de Today Você monta na garupa e vai embora comigo? Você deve tá zoando com a minha cara Só pode Não, você tá zoando com a minha cara Não, eu tô tremendo Você saiu correndo Vamos, não? Não Então tá, ó Então, já que o capacete tá aqui Você vai ficar aqui no meio das galinhas Não, você não vai me deixar aqui Eu não sei nem onde eu tô Quer dizer, galinha aqui eu sei Você quer interesseira? Não Aqui, ó Tanto de milho aí pra você, ó Faz um negócio de milho Nossa, eu tô muito dó Nossa, eu tô muito dó Menina toda arrumadinha no meio do milharal, galera No meio do milharal, aí não, hein, mano Aí não, hein Vai ficar aí, ó Eu vou embora pra casa Fui Oi, o MT O MT sai acelerando? O negócio sai empinando? Que nem o lá, maluco? Você é louco? O nego é maluco isso aqui? Pesado, hein, filho Interesseira se deu mal ali no negócio ali Música 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 Música